Tudo parecia, mas não é o sonho, tudo é na real Quando todos os seus lados tiram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma morte que já faz a esquecer, você existe E meu coração vai ser só seu, já faz muito tempo que eu não sei A minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei A minha linda se lembra, já faz muito tempo que eu não sei A minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei A minha linda se lembra Tudo parecia fazer o som, que não era real Quando o cabelo seus lábios giram o mundo E as páginas tudo sobrenatural Você resistiu em mim, venha Um amante que jamais vai esquecer Você resistiu em mim E o meu coração vai sensacer Já faz muito tempo que eu não sei o que é Mas a minha linda pela Eu não sei A minha linda sem vermelha Daqui a pouco o raqueiro foi ao vivo Como você quase o raqueiro veio Já faz muito tempo que eu não sei A minha linda sem vermelha E a minha linda sem vermelha E o meu coração vai ser E a minha linda sem vermelha E a minha linda sem vermelha Que eu não sei o que é